Olá, eu sou Rogério Martins e hoje eu vou falar para vocês sobre como credibilidade e consistência fazem diferença no seu faturamento. Eu tenho visto muitas empresas investirem muito em propaganda, mas não tem sido suficiente para fidelizarem os seus clientes. Uma das razões desse entra e sai, desse ganha e perde, está na falta de confirmação da credibilidade conquistada na propaganda. Por exemplo, uma empresa se posiciona no mercado oferecendo uma banda larga de altíssima qualidade. Ela conquista consultas de muitos novos clientes. O novo cliente fica convencido pela propaganda e liga para comprar, para adquirir o produto. Recebe muitas outras informações, diferentes daquelas iniciais, que causam dúvida, se não quanto à qualidade ou à veracidade da propaganda, dúvidas em relação ao atendimento e faz com que ele simplesmente interrompa o processo de compra e busque outras alternativas. Faltou credibilidade em um dos processos. Para conquistar o cliente para sempre, para que ele nunca mais te deixe, é preciso muito mais do que uma boa propaganda, um bom atendimento ou até mesmo o preço. É preciso confiança, credibilidade e sentimento de exclusividade. Esses valores podem ser percebidos em muitos players no mercado. E eles vendem, trabalham e apresentam produtos. Imagine só que diferença faria se você pudesse usar confiança, credibilidade e esse sentimento de exclusividade na relação pessoal com o seu cliente. Imagine quanta diferença faria no seu caixa diariamente. Então, quanto do que você diz, faz e entrega para o seu cliente carrega confiança, credibilidade e o sentimento de exclusividade que ele precisa? Você pode estar perdendo muito dinheiro por falta de credibilidade. Nunca a experiência do cliente contou tanto no resultado de uma empresa. Pense nisso. Você sabe qual é a necessidade do seu cliente? Então, pesquise, encontre quais são as suas expectativas e os desejos dele. E busque atendê-los detalhadamente, porque se você conseguir fazer isso, você vai aumentar seu faturamento diariamente. Aproveite essa dica e aplique na sua experiência pessoal, na sua experiência profissional. Você vai ver o resultado que você vai alcançar. Muita coisa vai mudar para você. Se inscreve na minha lista VIP, o link está aqui embaixo. Vou mandar conteúdo para você toda semana. Vem comigo e a gente se vê na próxima dica de sucesso administrado. Vem comigo e a gente se vê na próxima dica de sucesso.